E agora vamos ao comentário de cultura com César Diobre. Boa noite César. Boa noite Gabriel, Estela. Vocês vão ver que São Paulo não é só carnaval. São Paulo e seu Teatro Municipal comemoram essa semana os 90 anos da realização da Semana de Arte Moderna de 22. Uma efeméride histórica e cultural que a cidade faz questão de relembrar como a querer sublinhar que os paulistas inventaram a modernidade. Não é bem assim. A intelectualidade há muito tempo questiona o resultado da semana no quesito modernidade, mesmo tendo em vista a lista de artistas envolvidos, de Anitta Malfatia de Cavalcante, de Oswald e Mário de Andrade a Heitor Villa-Lobos. De fato, nenhum deles apresentou algo de novo em relação às vanguardas europeias. Mesmo assim, a semana rompeu vários paradigmas. Proclamava o fim da arte acadêmica, sugeria um enfoque brasileiro na produção artística, propunha novos comportamentos. Mas o mais importante, a semana foi financiada pela pujante iniciativa privada paulista, que alugou o Teatro Municipal e arcou com todas as despesas. No resto do Brasil, particularmente no Rio, capital federal, tudo o que se produzia era, e em boa parte ainda é, patrocinado pelo poder público. Para comemorar esse aniversário, o Teatro Municipal preparou uma programação especial, que começou ontem à noite e vai até o dia 26. Entre os destaques, a montagem da ópera Magdalena, de Villa-Lobos, nunca apresentada em São Paulo, e a ópera Pedro Malazarte, de Camargo Guarnieri, com o libreto de Mário de Andrade. Concertos e apresentações de dança completam a programação, que pode ser conferida em teatromunicipal.sp.gov.br. E a cultura indiana milenar e contemporânea também é assunto em São Paulo até o fim do mês. É que o Centro Cultural Banco do Brasil e o SESC Belenzinho se uniram para trazer uma exposição imensa que visita a produção artística indiana do ano 200 a.C. até 2011. No CCBB, no centro de São Paulo, 350 peças, entre obras de arte, obras populares, fotos e imagens sacras, falam de uma nação de muitas etnias que mistura o terreno e o místico em seu dia a dia e ainda enfrenta o desafio da modernidade. A exposição tem curadoria de Peter Chabbes e já está aberta a visitação. A amostra do SESC Belenzinho é só de arte contemporânea e só abre no dia 25. São obras de oito artistas e um coletivo. Eu não sei exatamente o que será mostrado, mas no fim do ano passado eu vi uma amostra de arte contemporânea da Índia no novíssimo Museu Maxi de Roma, criado por Zaha Hadid e dedicado às artes do século XXI. E posso assegurar que a nova produção indiana é criativa e bem-humorada. Reinventa com talento todo aquele universo de símbolos e cores, as desigualdades sociais e a convivência entre a tecnologia de ponta e a idade média. Certamente valerá a pena ver.